E por que eu não vou passar? Meu cabelo precisa estar hidratado E por que eu não vou passar? Olha a paciência aqui Precisa dar uma calmada nele E por que eu não vou passar? Passa, eu já estou de creme Meu pai é perno E aí meu povo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Antes de começar esse vídeo, já vamos logo tomar o nosso copo de água Estamos prontos agora Nesse vídeo de hoje eu trouxe pra cá um tema que vocês amam muito Que é finalizações para cabelos cacheados No meio dessas finalizações também coloquei alguns memes que estão em altas lá no Instagram E trouxe aqui pra vocês também Que são as finalizações com muito, muito, muito creme Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo no canal Clicando no botãozinho vermelho ali embaixo E não se esqueça de ativar as notificações Para não perder nenhum conteúdo que eu trazer aqui para esse canal E sem mais enrolações, bora pro vídeo Essa finalização foi da Sofia Lara E vocês puderam ver que ela usou muito pouquinha quantidade de creme no cabelo, né? Só que não Então gente, esse vídeo aí foi para descontrair um pouco Nós sabemos, né, que ninguém vai usar uma quantidade de creme dessa no cabelo Pelo menos eu acho Vamos lá para o nosso próximo vídeo E aí E aí Esse vídeo foi da Farkelly E ela quis mostrar como que era a finalização em 2013 E como que é hoje em dia Há um tempo atrás, costumávamos reprimir o volume do cabelo, né? Porque não era algo muito comum na época Porque as pessoas julgavam muito que tinha o cabelo mais volumoso E em 2013, como vocês puderam ver O cabelo era finalizado muito molhado E se era aplicado bastante creme na raiz do cabelo Para ele ficar bem baixinho e sem volume E a gente também não tinha esse costume E também não sabia como fazer a finalização Porque hoje em dia já conseguimos dividir o cabelo em várias partes Passar a quantidade de creme E fazer aquela fitagem para o cabelo ficar mais definido Com mais volume Também era aplicada uma quantidade bem exagerada de creme aí Para esse motivo mesmo Para deixar o cabelo sem volume E hoje em dia já temos as nossas várias finalizações diferentes É fitagem, é tesourinha, é dedo liso A forma que a gente encontra aí Para deixar o nosso cabelo mais definido e com volume Também hoje em dia tem ainda aquelas pessoas que não gostam de muito volume Gostam do cabelo mais baixinho, mais definido Ou então com mais volume definido E é isso A gente tem aí muita diversidade de finalizações Que eles estão usando no nosso cabelo Vamos aí para o nosso próximo vídeo Tchau 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 Essa finalização é da Thais Thiagas E ela finalizou o cabelo dela de úmido para seco E fez a finalização dedo liso Que traz muita definição para o cabelo Ela usou o creme Coquetel de Frutas da Scala Que é um creme mais levinho Não tem muita consistência E o cabelo dela também Ele tem uma fácil definição Eu já acompanhou ela faz muito tempo Já vi vários vídeos de finalização dela E sei que o cabelo dela tem uma facilidade em definição Ela finalizou ele com esse creme da Scala Que é bem levinho O Coquetel de Frutas Você já usou esse creme? Comenta aqui para eu saber o que você achou dele Vamos aí para o nosso próximo vídeo Eu queria saber porque as pessoas lotam o cabelo de creme na finalização Então nada mais justo do que eu testar para ver o resultado A minha intenção era fazer fitagem nesse cabelo Mas olha isso gente Estava mais para uma hidratação Então eu tive que seguir com o dedo liso Que eu odeio Porque eu odeio finalização longa Vocês sabem Eu gastei 10 minutos para finalizar todo esse cabelo E olha a guerra gente Eu não queria parar para ver onde estava a minha pregadeira Então eu segui assim mesmo Na força do olho E depois de 5 minutos de muita luta Eu finalizei a primeira parte Olha que coisa linda e lambrecada Agora nessa outra parte do meu cabelo Eu achei que faltou creme Mas eu também não parei para reaplicar não Porque eu já tinha passado quase a metade do pote E creme não está barato não Para ficar gastando assim Gente olha a cara de felicidade da pessoa Fazendo o dedo liso Com esse cabelo lotado de creme Creme pingando para todo lado Olha isso Eu quero saber de vocês Vocês passam pouco creme Ou é do tipo de pessoa que passa esse montão de creme assim E outra coisa Será que isso vai dar certo? Você quer ver o resultado na parte 2? Comenta aí Parte 2 Para começar o meu cabelo não secou no mesmo dia Por conta da tanto de creme Então eu coloquei minha toca de cetim Fui dormir E no outro dia meu cabelo estava assim Quase sem durinho de creme E sem nenhuma marcação Olha o brilho desse cabelo E também quase não tinha frizz nesse cabelo Olha isso Tá parecendo aqueles cabelos de boneca de porcelana sabe? Que o cacho fica tão perfeito Que parece que é de plástico Mas como o creme juntou bastante o meu cabelo Eu fiz aí essa separação dos cachos Porque eu gosto dele mais soltinho Vocês sabem né? Então eu separei todo esse cabelo aí E também ativei o volume dele Essa parte é muito importante Pra quem não gosta do cabelo todo juntinho Sabe? Deixa o cabelo bem natural Com bastante volume e balanço Parece que vai dar muito errado Mas depois o cabelo fica bem bonito E eu tô chocada com o resultado Dessa finalização cheia de creme Olha esse brilho gente Eu amei Confesso que eu faria novamente Se minha cabeça não coçasse tanto Por conta do creme E você prefere muito ou pouco creme? Me diz aí Tivemos aí o vídeo da Jennifer E como ela disse Ela queria saber Por que as pessoas usam tanto creme no cabelo E nada melhor do que ela mesmo testando né? E vocês viram que o resultado foi maravilhoso Deu uma grande definição no cabelo dela Eu vi vídeos dela Que ela não tem esse costume De estar usando muitos cremes E ela resolveu testar aí E ficou maravilhoso o resultado no cabelo dela O meu cabelo Pra ele manter mais dias de day after Eu preciso usar uma grande quantidade de creme nele Porque senão eu durmo e no outro dia já tá Sem definição nenhuma Cada tipo de cabelo é diferente Cada cabelo tem disponibilidade Cada cabelo tem sua curvatura Me conta aqui se o seu cabelo precisa de mais quantidade de creme Ou se é pouquinho creme ele já fica definido Vamos aí para o nosso próximo vídeo Mais um pouquinho Tu vai passar tanto creme nessa cabeça sua? E por que eu não vou passar? Teu cabelo vai cheio de casca Meu cabelo precisa estar hidratado Ai tu vai passar tanto creme nessa cabeça sua E por que eu não vou passar mulher? Olha a paciência aqui O cabelo precisa estar hidratado Precisa dar uma calmada nele já Ai tu passa tanto creme assim? Passa, eu já tô de creme Ai meu pai é creme Bom, nesse vídeo a Duda sólida usou Bem pouquinho creme no cabelo né Uma quantidade aí que Devia nutrir, se conseguir hidratar o cabelo dela Tu vai passar tanto creme nessa cabeça sua? E por que eu não vou passar? E por que eu não vou passar? Foi mais um vídeo aí para descontrair É claro que ela não iria usar essa quantidade de creme toda no cabelo É mais aí para gerar humor, para gerar conteúdo lá na rede vizinha No Instagram, no TikTok Porque esses vídeos chamam muita atenção Vamos aí para mais um vídeo dela Ai, mas eu acho que você tá usando muito creme O creme é de quem? Ah, mas o seu cabelo, o cabelo é de quem? Ah, mas você... O dinheiro que tá comprando creme é de quem? É seu? Ah tá Hum, entendi Nesse vídeo a Duda está indignada Com alguém Falando por que ela passa essa quantidade de creme no cabelo E ela disse O cabelo é meu O creme é meu Compro com o meu dinheiro Gente, nós sabemos que é um vídeo para descontrair Com certeza Mas Isso acontece muito Das pessoas quererem opinar Na quantidade de creme que você tá usando no seu cabelo Mas Quem sabe essa quantidade que você tem que passar no cabelo? É você mesmo Quem é dom do cabelo sabe o que que tá fazendo Vamos aí para o nosso próximo vídeo Vídeo da Michelle Cachos E ela tá ensinando a como fazer uma finalização Para deixar os cachos definidos a semana toda Ela pegou aquele creme da Scala Mais Cachos Que é bem ralinho Assim, sem consistência Misturou com uma gelatina Aplicou um pouquinho de tônico também E aí ele virou aquela mistura homogênea Bem consistente E um creme bem consistente Ele tende a deixar o cabelo mais definido Então aí, trazendo mais definição Deixa o seu cacho mais seguro O que vai aí resultar em mais diéter Vocês gostaram dessa dica? Comenta aqui E vamos aí para o nosso próximo vídeo Esse vídeo foi do Gabriel Oliveira Como podemos ver Ele aplicou em apenas uma finalização Um poste de creme inteiro Gigi, eu pesquisei no perfil do Gabriel Para achar o resultado dessa finalização E não consegui encontrar Mas deve ter ficado bem definido, né? Vamos aí para o nosso próximo vídeo Finalização que dura muito Inclusive em dias frios Vamos começar aplicando um reparador de pontas Mas pode ser um olhinho capilar mesmo Meu cabelo tá lavado, condicionado Apliquei e espalhei por todo o cabelo E pra esse tipo de finalização Eu gosto de usar um creme bem consistente Mas como eu não tinha Peguei um creme mais levinho que eu tinha aqui Com uma gelatina Coloquei um pouquinho dos dois juntos Misturei, misturei, misturei E olha a mágica acontecendo Temos um creme mais consistente agora Para a nossa finalização Separei o topo do cabelo E na parte de baixo Eu vou aplicar o creme normalmente Até as fitinhas ficarem bem alinhadinhas Fiz isso por toda a parte de baixo E na parte de cima Eu desembarasco a escova mágica E fiz dedo lis Com caixinhos bem fininhos Por toda a parte de cima do meu cabelo Dá um pouquinho de trabalho Mas vale a pena Olha só Essa com certeza é a minha finalização preferida Deixa o cabelo super definido Com um brilho incrível Dura muitos day afters Agora me conta nos comentários O que você achou Esse vídeo foi da Adriana Alves E ela tá ensinando aí Uma finalização que dura muito Ela usou a mesma técnica Que a Michelle Cachos ensinou Também para ter uma finalização Que dura a semana toda Ela usou aquele creme da escala Potão do amor Que é bem levinho Misturou com uma gelatina E aplicou pelo cabelo Fazendo a fitagem E no final vocês viram Que o resultado foi maravilhoso Deixou o cabelo dela super definido Você pega um creme com pouca consistência Mistura com uma gelatina Ele vira um creme super consistente Pra tá aí trazendo mais definição E mais dias de duração no seu cabelo Então meus amores Foi esse o vídeo de hoje Me conta aqui O que você achou Dessas finalizações Eu espero muito Que vocês tenham gostado E se você tiver gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Para estar me ajudando E comenta aqui Qual o próximo vídeo Vocês querem que eu traga Aqui para o canal Um beijo meus amores Amo muito vocês E até a próxima E até a próxima